Salve, rapaziadinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E pessoal, hoje o Minecraft vai invadir o PK-XD, é isso mesmo, vai ser muito legal. Vamos ver como eu vou me sair de Steve, é isso mesmo, vamos virar o Steve aqui dentro do PK-XD e vamos ver... E que coisa que vão aprontar aqui no PK-XD, mano? O que o Steve aprontaria aqui no PK-XD? Será que a gente tem como minerar, pegar blocos? Será que dá pra gente fazer alguma coisa desse tipo? Eu não sei, eu só sei que você que tá aí assistindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, é isso mesmo. E eu quero fazer um desafio do like junto com vocês. Eu quero ver se vocês são muito, mas muito rápido mesmo e conseguem deixar o like antes de eu subir ali em cima daquele palco. É isso mesmo, deixa o like antes de eu subir naquele palco, hein? Um, dois, três e vai, vai, vai deixando o like, vai deixando, vai deixando, vai deixando... Cheguei, é isso aí, boa! Parabéns aí pra quem conseguiu deixar o like antes que eu conseguisse chegar aqui em cima. E se você não conseguiu deixar o like ainda, não tem problema, você pode deixar o like aí enquanto assiste ao vídeo, tudo bem? Então bora que bora, pessoal, hoje eu vou virar o Steve, então eu vou para o salão de cabeleireiros, é isso mesmo, o salão de cabeleireiros. E vamos ver o que o Steve vai aprontar no PKXD. Como é que é o Steve? O Steve, pessoal, às vezes ele tem uma roupinha azul também, uma calça azul e um tênis preto. Ele também tem uma barbinha, a maioria dos Steves tem uma barbinha bem engraçada mesmo. Então eu vou tentar fazer o mais fiel, só que o cabelo dele é quadrado, e aqui a gente não tem cabelo quadrado no Minecraft. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Bom, primeiro eu vou colocar o cabelinho marrom, beleza. Agora, qual cabelo de Steve seria o melhor? Esse aqui? Será que esse seria o melhor cabelo de Steve? Ou esse aqui? É... eu acho que não, hein, pessoal? Tinha que ser um cabelo bem comum mesmo, um cabelo bem quadradinho. Deixa eu ver, o cabelo mais simples que tiver aqui, a gente coloca que vai dar bom. Esse daqui? Pode ser um cabelo legal de Steve, né? Só esse topetão aí que não fica igual. Pode ser assim? Pode ser assim, ó, gostei, gostei, gostei. Cabelo quadrado, ó, cabeça quadrada, ficou legal. Beleza. O Steve, ele tem uma cara mais séria, né, pessoal? A gente tem que colocar um rosto mais sério. Vamos ver um rosto sério, que dá pra ser de Steve. Deixa eu ver, é o rosto mais comum e menos sem expressão possível. É muito engraçado o rosto do Steve, né, pessoal? Bora procurar aqui um então. Tem que ser um com... ah, tem que ser um com a barbinha. Eu vou procurar um com uma barba, pessoal. Vamos ver se a gente acha algum com uma barba. Se tiver... aqui, ó. Nossa, gostei, gostei. Que engraçado, gostei aqui, ó. Beleza, é isso mesmo. Nossa senhora. Agora o que a gente vai precisar fazer? Agora a gente vai trocar a roupa do Steve, né? O Steve é mais moreninho. Vou colocar ele assim. Beleza. Assim, né? Porque aqui eu sou branquelo, sou muito branco. Então, vou deixar o Steve assim. Agora, deixa eu ver. Vou pegar uma roupa azul. Deixa eu ver uma roupa azul, né? Porque a roupa do Steve é uma azul meio verde água, né? Eu acho que vai ficar bem legal mesmo. Deixa eu ver aqui o que eu posso colocar. Eu acho que essa daqui é legal, ó. Essa daqui, ó. Nossa, tem um menino tocando violão ali que tá bem legal. Essa daqui... Fica engraçada, boa. Agora uma calça azul. Cadê uma calça azul? Essa daqui? Não, essa daqui não. Essa daqui não. Essa daqui não. Essa daqui ou essa daqui? Essa daqui é legal, mas essa daqui tá mais parecida. Se tivesse um azul mais forte, seria mais legal ainda. Tipo esse azul aqui, mas não tem. Então vai ser esse daqui. Nossa, mano. Nosso Steve tá legal, velho. Eu tô gostando. Agora vamos colocar uma... Vamos colocar aqui um tênis preto. Tem que ser um tênis preto, bem simples. Esse daqui, ó. Boa. Nossa, mano. Nosso Steve tá muito legal. Agora a gente precisa do quê, pessoal? De Minecraft. A gente precisa de uma picareta, né, pessoal? O que pode ser a nossa picareta aqui no PK-XD, velho? Deixa eu ver aqui na lojinha. O que poderia ser a nossa picareta daqui no PK-XD? Hã? O que é isso? O negócio de bolhas. Será que fica legal como picareta? Vamos dar uma olhada. Ah, não. Não fica legal, pessoal. Deixa eu guardar aqui. Deixa eu pegar outra coisa. Quem sabe uma placa dessa. Será que uma placa dessa ficaria legal? Ou ela fica pequena também? Não, essa placa fica legal. Essa vai ser a nossa picareta, ó. A gente pode abaixar e diminuir, assim, ó. Como se eu estivesse minerando. Olha só. Tô minerando aqui no PK-XD. Só que essa mineração demora um pouquinho. Ah, não. Deixa eu ver. Se eu clicar, ele abaixa. Se eu clicar, ele sobe. Se eu clicar, ele abaixa. Cadê? Vai, vai, vai. Abaixa. Abaixou. Aqui, ó. Vamos pegar madeira aqui no PK-XD. Porque pegar madeira é muito bom para fazer uma casa, né? Boa. Vamos aqui pegar madeira. Boa, boa, boa. Agora eu quero pegar pedras. Vamos ver se... Aqui, ó. Aqui é um bom lugar para a gente pegar pedra. Vamos minerar aqui. Levantou. Abaixa. Levanta. Abaixa. Assim, ó. Bem rápido. A gente vai minerar. E eu acho que tá ficando de noite, hein, pessoal. Isso é perigoso. Porque quando fica de noite, vocês sabem o que acontece no Minecraft, né, pessoal? Monstros aparecem. E não dá nada bom. Então, a gente precisa construir agora uma casinha aqui no PK-XD. Bora que bora. Que eu vou construir uma casa bem legal aqui no PK-XD. Deixa eu ver. Eu vou construir a minha casa ali, ó. Daquele lado ali. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver se vai ser bem legal. Vamos ver se vai ficar show de bola. Vamos ver aqui, ó. Vamos construir agora pegando os blocos para construir. Boa. Terminei de construir a minha casa aqui, ó. Tá bem legal. Ficou bem bonito aqui, ó. Feita de madeira. Show de bola. Porque agora o Steve tem uma casa muito bacana, né mesmo? Comenta aí. Steve, quem comentar vai ganhar um coraçãozinho, um like bem legal aí e um emoji aleatório. Um emoji bem bacana. Qual será o emoji que você vai ganhar, ó? Chegando o jeito aqui, hein? Pessoal, tem um bicho verde vindo ali. Que estranho. Pessoal, eu acho que é um Creeper. Ele tá chegando perto da minha casa. Não, Creeper. Sai fora. Sai fora, Creeper. Sai fora. Ai, não, pessoal. O Creeper explodiu e destruiu toda a minha casa. Agora eu vou precisar pegar mais materiais para construir outra casa. É isso. Não vai ter jeito. Mas se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Eu tô indo nessa. Falou e fui. Abraço, pessoal. Tchau, 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 tchau.